Música Olá, abrimos essa edição com uma sugestão da casa. O Palácio Tiradentes recebe a mostra Expo Arte Objetos Concretos do cotidiano A Arte de Robson Salles. Com mais de 35 anos de estrada, Robson utiliza objetos descartados como bicas, cabides, troncos de madeira, panelas, ferramentas, eletrônicos e chaves. Transforma tudo em peças criativas. O caminho que eu achei vendo esses objetos é como transformar isso. Como trazer esse cotidiano, esse objeto do cotidiano, transformando em arte. Como fazer isso? E fui buscando, fui buscando, e a coisa foi saindo, o emocional foi trazendo algumas soluções. E foi isso, foi viver. O próprio objeto também nos dá esse movimento. Aí você só coloca a cor, o jeitinho, a forma, e transforma isso. É trazer o cotidiano para o belo, né? Para transformar, transformar a coisa mais que está ali no cantinho, suja, tristonha. Você pega ela e traz ela para um movimento mais alegre, com a emoção do teu trabalho. Em algumas obras, o artista também utiliza a técnica assemblage, termo francês, para definir colagens com objetos e materiais tridimensionais. Ele destaca esse trabalho em especial, feita em homenagem à mãe, que morreu há cinco anos. A técnica da assemblage é uma técnica que você busca mais em cima da questão do objeto, de transformar o objeto. Você pode encaixar, colar, né? Aí você faz um movimento que aquilo se torne, no olhar do espectador e no teu olhar, uma obra de arte. Robson nasceu em Pernambuco e veio parar no Rio de Janeiro no início da década de 1960. Adotou a cidade para viver e trabalhar. Ao longo da trajetória artística, já expôs na capital e em outras cidades das regiões dos lagos e metropolitana. A diversidade cultural do Nordeste tem sido inspiração para algumas obras do artista, que utiliza muito colorido. Nós estamos aqui diante de um quadro que eu acho que é a essência da minha infância, do colorido, das casinhas, das casinhas que são, das brincadeiras, quando criança, que ela joga bola, pula, festa junina. O pernambucano destacou a importância do espaço que o Palácio Tiradentes vem disponibilizando aos artistas para que possam divulgar suas obras. Eu acho que todo artista tem o sonho de vir fazer um trabalho aqui, apresentar o seu trabalho aqui. Porque é um espaço rico, é um espaço bonito, é um espaço que tem história, que tem uma história política e social dentro dele, tem uma energia própria. E a própria beleza do Palácio, que contradiz às vezes com essa coisa mais moderna, com a coisa mais contemporânea, eu acho que isso traz um olhar diferenciado. E está de parabéns toda a direção aqui da Légio do Palácio, a equipe de cultura, que estão trazendo obras e exposições maravilhosas. A coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Adriana Mota, ficou impressionada com o talento do artista e elogiou a iniciativa de abrir cada vez mais as portas do Palácio à arte e à cultura. O Palácio tem uma vocação natural para a questão histórica e artística, para a questão cultural, então acho que é muito importante a gente valorizar esse espaço também como um espaço de aproximação da Assembleia com o povo do Estado do Rio de Janeiro. As pessoas poderem vir aqui, visitar as exposições, aproveitar a visita nas exposições para conhecer esse espaço, que é um espaço com tanta história, com tantas coisas importantes sobre a história do Legislativo. Então, acho que nada mais justo que a gente abrir as portas do Palácio para receber a população do Rio e receber com exposição, com arte, com cultura. Eu acho isso incrível. Acho que é uma vocação do Palácio. A amostra de Robson Salles pode ser conferida até o dia 10 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Palácio Tiradentes. É muito importante a gente abrir as portas do Palácio Tiradentes para a população, para que a população conheça e tenha acesso à arte de forma gratuita e de qualidade. Então, agradecer também ao presidente Rodrigo Bacelar, que abriu esse espaço, que entende que é importante que a população se aproxime tanto da história do Legislativo, com a nossa visita guiada, mas também de eventos e de cultura e de arte. O espetáculo Travessias Nordeste Baixada está em cartaz no Sesc Tijuca. A peça traz histórias de pessoas que migraram do Nordeste para a Baixada Fluminense. Travessias Nordeste Baixada está em exibição até o dia 22 de outubro, de quinta a sábado, às 7 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Em homenagem aos 70 anos de sua patrocinadora, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta concerto ao ar livre na Quinta da Boa Vista. Com a regência do maestro Isaac Karabchevski e participação da cantora Lucia Alves, o repertório transita entre o clássico e o popular, com composições de Vila Lobos, Carlos Gomes, Sivuca, Moraes Moreira, Ravel e Tchaikovsky. O evento será no dia 7 de outubro, sábado, às 11 horas da manhã. A vida de Dom Pedro I ganha nova abordagem em livros sobre a trajetória musical do Imperador. A musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotti lança o livro Já Arraiou a Liberdade, Dom Pedro I, Compositor e a Música de Seu Tempo. O texto destaca o papel de Dom Pedro I como autor do Hino da Independência e a vida musical no Rio de Janeiro no início do século XIX. O lançamento será realizado em recital gratuito no dia 11 de outubro, quarta-feira, às 7 horas da noite. O evento tem capacidade para 150 pessoas. A fabulosa fábrica de música é um espetáculo para toda a família. Já pensou em um mundo sem música? É o que acontece quando uma caixa que esconde um poder mágico se quebra no Colégio Beethoven. A peça, que conta com cinco crianças no elenco, é uma encenação sobre o poder da música, seus diferentes ritmos e sua importância para a formação da identidade cultural ao longo da história. A temporada vai do dia 7 a 29 de outubro. Terão sessões aos sábados, às 2 e às 5 horas da tarde e aos domingos, às 4 da tarde. No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, terão apresentações extras às 2 e às 5 horas da tarde. A peça Cinema Orly é baseada no livro de mesmo nome de Luiz Capucho. A performance apresenta histórias de um homem gay vividas na Cinelândia Carioca dos anos 90. A temporada no teatro Glaucio Gil vai até o dia 27 de outubro, às quintas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Do dia 2 a 5 de novembro, as apresentações serão no Teatro Dulcina, que fica no mesmo edifício que abrigou o Cinema Orly. Na quinta-feira e na sexta-feira, às 7 horas da noite. No sábado, às 3 e às 5 da tarde. E no domingo, às 3 e às 6 horas da tarde. Mas a morte é ridícula. No Rio de Janeiro, atrás de comédia Pulmões, estreia no Teatro Ipanema, no dia 6 de outubro. A trama propõe uma reflexão crítica sobre os círculos viciosos das relações familiares e sociais atualmente. A peça está em cartaz no Teatro Ipanema, do dia 6 ao dia 29 de outubro. Às sextas e sábados, às 8 horas da noite. E aos domingos, às 7 horas da noite. Está com a respiração acelerada. Não exagera. Não, se for muita coisa. A pianista e cantora Maíra Freitas promete encantar o público com apresentação na Casa Museu Eva Klabin. O show faz parte do projeto musical Por do Sol, série Rio 21. O encontro será no sábado, dia 7 de outubro, às 5 horas da tarde. O espetáculo Ventura transporta o público para um universo mágico com seres enigmáticos. Acrobacias, malabarismos e pantomima ajudam a contar essa história retrofuturista que explora a relação entre o humano e a máquina. Ventura está no espaço cultural Sérgio Porto até o dia 8 de outubro, de quinta a sábado, às 8 horas da noite. E no domingo, às 7 horas da noite. A Bice Biblioteca chega ao Complexo da Maré e a Copacabana para incentivar a leitura entre crianças, jovens e adultos. O projeto é uma biblioteca montada sobre uma bicicleta que oferece um acervo de livros novos para serem trocados por usados. A iniciativa funciona assim. Qualquer pessoa pode levar um livro que já leu e trocar por um novo gratuitamente. A Bice Biblioteca vai estacionar todos os sábados a partir do dia 7 de outubro, na Feira da Teixeira Ribeiro, na Maré. O horário é das 10 da manhã às 4 da tarde. Na Praia de Copacabana, a Biblioteca Itinerante está aberta ao público todo primeiro domingo do mês, a partir do dia 8 de outubro. Também das 10 da manhã às 4 da tarde. A Unidos do Porto da Pedra realiza mais uma edição da Feijoada do Tigre, com a participação da Unidos de Vila Isabel e do grupo Bala Cubaco. O evento também vai contar com o show do grupo Vem Pro Meu Ritmo e com o som dos DJs Barra e DG. A feijoada vai ser no dia 7 de outubro, sábado, a partir de 1 hora da tarde. A entrada é gratuita até as 5 horas da tarde. O Corpo de Dança Amazonas se apresenta pela primeira vez no Rio de Janeiro. A Companhia de Dança estreia na Cidade Maravilhosa com dois espetáculos, Rios Voadores e Tá Sobre Ser Grande. Rios Voadores se apresenta nesta sexta-feira, 6 de outubro, às 7 horas da noite. Tá Sobre Ser Grande será no dia 7 de outubro, sábado, às 7 horas da noite, e no domingo, dia 8 de outubro, às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita, os ingressos precisam ser retirados na bilheteria, com uma hora de antecedência. A Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerje, o Canal do Povo. TV Alerje, o Canal do Povo.